Olá, bom dia meu irmão, minha irmã. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre as bênçãos, as orações, a preparação para a graça que Deus quer derramar na sua vida. Olha, ontem eu conversando com uma pessoa, ela me pedia oração e me dizia Diácono, a única coisa que eu peço às pessoas é a oração. E eu falei para ela, minha filha, as pessoas têm orado para você, Deus me coloca que tem escutado suas preces, mas eu lhe pergunto, você tem preparado o seu coração para receber as bênçãos, frutos da oração pelas quais você tem pedido que as pessoas tenham rezado para você? E aí ela ficou pensativa. Assim como ela, muitos de nós temos rezado, temos orado, temos pedido bênçãos, temos pedido intercessão, as pessoas têm rezado por nós, mas Deus tem derramado grandes bênçãos sobre nós, tem derramado a torrente de graças, e a gente não soube aproveitar essa água da graça, essa semente da bênção. Estamos com as mãos cheias de sementes da bênção de Deus, da graça de Deus, mas ainda não dispusemos a plantar essa semente. não preparamos o canteiro de nosso coração, não adubamos. E talvez seja esse motivo pelo qual ainda a planta não chegou a crescer, ainda não prosperou. Então hoje eu convido você a preparar o canteiro do seu coração para as bênçãos. Está entendendo? Não só ficar esperando a bênção, mas fazer a sua parte, preparar esse canteiro, porque o Senhor com certeza já derramou as bênçãos do dia de hoje, suas mãos estão cheias. Agora você não vai perder, não é? Você precisa preparar esse canteiro, semear essa semente, não só em você, mas na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, de modo que ainda hoje, ao final do dia, essa planta de graça já tenha crescido, já tenha dado frutos, te dado sombra. Tenha um bom dia, fique com Deus, fica na paz. Amém, meu irmão? Até mais.